Alegria, música e muitas opções para festejar a retomada da folia. Esse é o cenário do Carnaval deste ano. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, lançou o Carnaval da Liberdade, uma iniciativa intersetorial que conta com ampla programação e investimentos. Essa festa nasce das pessoas, nasce dos blocos e o poder público tem então uma função. Então, por isso os editais, nós temos 145 milhões abertos na lei de incentivo. Já pactuamos com o AMBEB e pactuamos também com a CEMIG, 5 milhões e 600 para aportar. O secretário convoca ainda a iniciativa privada a somar na realização da festa. Todas as empresas de Minas podem aportar recursos no Carnaval que nós montamos uma comissão especial para aprovar em tempo recorde para que dê tempo de aprovar e tempo de captar e para que tenhamos um Carnaval grande, um Carnaval da retomada e, sobretudo, gerando emprego e renda nos hotéis, na economia da criatividade e ainda para os ambulantes. Essa edição promete ser a maior da história do Estado e inclui até mesmo os municípios que não terão programação festiva. Esses farão parte do Carnaval da Tranquilidade. Os municípios que não tiverem Carnaval vão poder se inscrever nesse outro programa. Os hotéis fazenda, os municípios que têm as suas pousadas, para que as pessoas que não gostam da folia do Carnaval possam ir para os municípios que não oferecem o Carnaval. Ou seja, teremos opção para os foliões, teremos opções para os foliões descansarem na capital, na Praça da Liberdade, teremos hotéis que também oferecerão spa, massagem. O objetivo da política pública é estruturar os municípios, mostrar os municípios e as vocações deles, o que eles têm a oferecer. De repente, não tem Carnaval, mas tem tranquilidade.